O que é que eu faço pra mudar? Um pouco atrás da esperança Por que você não vai voltar? Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nusnaga a cantar Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo o que é Perdendo a voz Salva a vida, eu vou te Salva a vida, solta Tchau 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 Tchau